Fala Brutalhada do meu coração, tudo bem com vocês? Eu tô vindo com mais uma dica É o seguinte, você que quer comprar uma bota de texana e não ter erro da numeração O que você vai pegar? Você vai pegar a palmilha da sua bota de texana Se a palmilha da sua bota de texana estiver muito ruim Você pega uma palmilha de um tênis, pega uma palmilha de qualquer coisa Que você calça né, no caso Aí você vai pegar Desgruda aí Talvez se você não tiver fita métrica, você pega uma régua, uma trena Tudo que tiver medida, você pega Pega a palmilha Põe no finalzinho dela Até no começo, certo? Aqui Você viu? Deu 27 centímetros 27 centímetros Aí o que a gente vai fazer? Comparar com a nossa forma Aí o 27 centímetro bate certinho Com o número 37 Então se você usar um calçado com a palmilha Que tenha 27 centímetros Sua numeração na nossa forma vai ser 37 Certinho? Então fica a dica aí Abraço, tchau, tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau